Fala galera, e aí beleza? É isso aí, Cris Oliver aqui, e hoje eu tô aqui no canal do meu grande xaraca, que ela tá apresentando aí o meu canal Android. Primeiramente, obrigado aí, né, por essa oportunidade, né, por esse espaço. Então, é isso aí. O meu canal Android aí, né, é focado em jogos aí, né, de mobile, jogos aí de celular, tablet, tanto nos sistemas operacional Android, iOS e Windows Phone. Vai ter muita coisa bacana e legal lá no canal Android, porque também o canal é focado em indie games, é, aqueles games aí, né, de produção independente, gameplays, informações, top, lista aí, né, indicações aí. Então, esse tipo de conteúdo você vai encontrar lá no canal Android. Tá ok, galera? O primeiro link da descrição vai ser o link do meu canal, então convido todos vocês a entrarem lá, e se gostar, é claro, se inscreva. Bom, então é isso aí, galera, no Mais Mais Nada, vou ficando por aqui, e eu já fui, valeu e falou. Oi, pessoal, tudo beleza? Aqui eu estou pediado, estamos aqui para mais um incrível gameplay com o meu primão, Matheus. E aí, galera, já deixa o seu joinha e se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito. Isso aí, galera, quem é inscrito, ative as notificações. Isso aí. E, galera, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez em Naruto Chipotle Nish Storm 4 e World e World to Boruto. Fala isso aí uma vez, Matheus. Hã? Naruto Chipotle Nish Storm 4 e World to Boruto. Eu não consigo falar isso. Se nem decora o direito, galera, vou falar. A gente está aqui, a gente não vai mexer em nenhum personagem, a gente vai ir tudo aleatório. É triângulo. O personagem que cair vai ter que ir. Vai, Matheus, triângulo. Um, dois, três. Eita, mano. Nossa, foi com o Gaara. Quem é ele? Foi com o Gaara, ele é bom, mano. Vai, escolha esses ataques que tu quer. Eu não sei, não sei muito dele. Eu sei que ele é bom porque ele usa areia. De tsunami, filho. Vai em configurações concluídas, então. Eita, galera. Oh, meu Deus do céu. Às vezes eu sou sortudo, às vezes eu sou azarado. Pois é, né? Quase eu. Ela é ruim? A full? Eu não sei, nunca fui com ela, não. Tem uns personagens. Tem tantos personagens nesse jogo, galera. Galera, eu não tenho a mínima desses personagens. Poxa, ela tem asa na bunda, ó. Olha lá. Que isso? Sai daqui. Vamos ver se ela é boa. Não, ela é ruim. Vai lá. Vamos ver o jogo de se dela. Aí vai. O que que é isso aí? Um incêndio gigante. Galera, o que que aconteceu? Eu acho que saiu uma biju. Pera aí, deixa eu carregar. Deixa eu carregar. Desculpa, primário. Não vi. Oh, meu Deus do céu, viu? Mas essa foi a vingança porque você também usou. Tá certo. Toma também. Eita. Eita. Vê se você virou alguma coisa aí, despertando. Ah, pensei que você ia virar. Nossa, virou a biju de uma cauda. Que da hora, mano. A biju de uma cauda. Eita. Eita, pra lá. Olha lá. Biju de uma cauda versus biju de sei lá quanta cauda. Nunca mais desperdiço meu tempo. Ó, não vou negar que esse personagem que eu peguei até que é meio bom. Mas o do Matheus virou uma bijuma. Morri? Morreu. Pala o seu. Ó, ela tá mandando dar like no vídeo. Ó, ó como ela tá. É, dá like no vídeo. Quem não der like, ela vai dar uma surra, hein? Aquele insetão gigante dela aí. É. Vamos lá, Matheus. Próxima batalha. Próxima batalha. Deixa eu armar com meu headset. Ih, tá beleza. Vai lá, Matheus. Aperta aqui o botão. Calma. Um, dois, três. Maduro! Ai, eu peguei o Maduro. Goku! Quer dizer, Naruto? Não. Você vai falar Goku. Eu peguei o Madara. Que surra. Eu peguei o... Naruto? Eu peguei o Madara. Ele é uma? Nossa, mano. Eu peguei o Naruto. Madara. Madara tem o Sharingan. Vamos ver. Vamos aqui na zona da primeira. Galera, eu peguei o Naruto. Souto da... Quem é mais forte? Ah, o Naruto ficou bem mais forte. Mas acho que nessa fase que o Naruto tá, o Madara é mais. Ó, eu não vou pegar leve com o Matara nesse vídeo, não, hein? No último eu peguei leve, ó. Ele me venceu. Ei, Matheus, cadê a sua habilidade? Eita, o que é isso? É um Suzano. Olha! Nossa. Levanta! Peraí! Tempo! Deixa eu respirar! Deixa eu respirar! Respirar o quê? Eita, pega! Ah, ah, ah! Desmaiou isso? Eita, pega! Toma! Eu vou acabar com isso! Tá, pega! Joguei um... Joguei três planetas na tua cabeça! Ixi, vai virar um monstro, né? Lógico que agora é fuga! Então eu vou dar fuga nela! Eu quero virar o Suzano! Ixi, me bate. Eu quero virar o Suzano. Você... Renegã! Nossa, agora eu tenho um Renegã, rapá! Você vai querer me enfrentar? Caramba! Que isso? Tio, parece que você possa dançar por muito mais tempo. Que parceiro chato! Que parceiro chato! Sai fora! Ah, ganhei! É porque esse personagem é aleatório, galera. O Matheus não tá indo muito bem. Mas eu peguei o Naruto. Naruto, é. Isso é muito cagada. Vai, Arthur. Não quer dizer Matheus. Eu me confundi. Vai! Um, dois, três! Sasuke. Ah, peguei Madara! De novo! Tá bom. O que é isso, gente? Eu vou fazer o quê? O que é isso? Ele já tá de legama. Ele já tá de legama. O que é isso? Deixa eu falar. Acho que eu conheço. Vai lá. Estilo fogo? Você vai com estilo fogo? Vou, velho. Mas então. Agora eu tô muito de fogo. Deixa eu ver. Vamos aqui no exame Chunin. Na estrada do Paraboruto. Madara Uchiha versus Sasuke Uchiha. Se inscreva no canal. Isso aí. Segue a... Olha a sua roupa, Matheus. Acho que não é uma roupa meio normal. O que você acha, gente? Ela é! Deixa eu respirar! Ela é toda cagada. O que é isso? Toma! O que é isso? O que eu fiz? Tapilga! Seja destruído! Cabum! O engraçado é que sobrevive a isso, né? É. Lá vem. Ah, que marido. Ia! Sim. Sangrou o olhinho. Sangrou. Toma. Pensei que não ia acertar em mim, mas tudo bem. Olha. Lá vem o bichão. Corre que agora vai vir o bichão. Não! Vai, Matheus. Desperta aí, vai. O que? Desperta. Vai dar ruim. O que você fez? Acho que eu fiquei mais forte. Ah. Eu vou fugir, então! Ah, ah, ah! Ah! Fugi! Eu fugi do abaterazo! Ferrou, ferrou muito. Ferrou muito. Ferrou muito, não ferrou pouco. Ferrou muito, ferrou muito. Caraca, fi! Oh! Nossa, minha vez de... Primeira. O que? Oh! O tamanho do meu bicho, velho! Ah, Leleque! Caramba, gente. Eu dou um desingresso aqui. Meu Deus! Tá bom, mas vamos assim. Agora eu pego um personagem aleatório e o Matheus pode escolher o dele. Pode ser? Ei! Vou lá. Quer ver que vai cair um ruim pra mim? Muito ruim. Ranzo? Quem é Ranzo? É o Ganso. Vai, Matheus. Já vai com o Naruto. Vai com o Super Mini Bomba Biju, que é mais forte que o Rasenho. Cadê? Vamos no campo de treinamento. Não, vamos na Floresta da Morte, porque hoje eu morro. Mano, eu não sei que nem quem é Ranzo. É o Ganso. Versus o Naruto. Vai dar ruim. Vamos juntos, isso aí. Ah, tá. Entendi o jeito disso daí. Não! Você tá com o poder da Raposa de Nove Caldas. Isso não vale. Você tá com o poder da Raposa de Nove Caldas. O que é isso? Errou! Ah, errou! Toma! Não! Toma! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim! Sai daqui! Foge! Fazer em Shuriken! Caramba, mano. Já decoraram até a sola, já? É, de tanto que eu apanhei aqui. Toma! Eita, proa! Vou pegar meu chácara aqui. Aí. Não! Quebrou minha armadura. Joga! Agora tu morre. O que é que eu vou virar? Eu não virei nada. Deixa eu carregar. Ixi, lá vem a Raposa de Nove Caldas. Corre! Mano! A Kurama! Não dá pra vencer da Kurama. Agora tá bom, vai. Eu vou tentar vencer da Kurama, vai. Olha lá, olha lá, mano. O golpe dela tira metade da vida. Eita! Tu quer me matar? Eu quero. Olha a minha vida ali. Vai derrubar, vai derrubar. Pode, pode. Galera, essa daí eu acho que foi um pouquinho injusta, mano. Porque esse daí, velho, é muito forte, mano. A Raposa de Nove Caldas. A Biju mais forte que tem. Ele vai lá e usa. Encontrei o cara desse tamanho. É, galera. Então, acabamos aqui mais um vídeo de Naruto. Você gostou, Matheus? Gostei, galera. Tomara que vocês também tenham gostado. E deixem aí muitos likes, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Avaliem, curta e compartilhe. Se inscrevam no canal, ativam as notificações. E não deixem de dar seu like, porque isso é extremamente importante pra mim. E pra mim também. Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. E aí E aí